Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher, é certo que não morrareis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Podemos olhar à nossa volta e se quiserem, naturalmente, darem um toque. Esse passou bem especial, mas podemos saudar, não precisamos de nos tocar muito. Mas é bom estarmos juntos nesta manhã e se deixem-nos contentes, num tempo novo, mais livre também. Podemos voltar a ficar sentados. Queridos irmãos, e antes de ir até à palavra, há alguns anúncios especiais, o pastor Marques já mencionou isso, mas nós vivemos um mês, na prática um pouco mais de um mês, cheio de eventos especiais, o que significa que vamos ter de repetir algumas vezes estes mesmos eventos para enquanto igreja podermos agarrar as oportunidades que Deus está a abrir para nós nesta hora. E por isso o mais fácil é usar esta tela. Hoje é dia de usar tela e tudo, Marques, já viste? E então, para lembrar algumas das atividades especiais, eu vou pedir à equipa de projeção que possa projetar. Então, podes baixar um bocadinho mais, Ricardo, ou então eles subirem, mas já dá para ver. Então, não esqueçam, a partir da manhã, ainda vão a tempo se quiserem assistir, quer no lugar, porque é possível ir até ao Seminário da Quinta da Torre da Aguilha, em São Domingos de Rana, no Conselho de Cascaios, ali na zona de Carcavelos, e podem inscrever-se ainda chegando lá. Para mais informações vão a redereformada.org, redereformada.org, mas vamos ter essa conferência que se chama Esta Igreja está em Obras. Começa amanhã, 11, 12, 13 e 14. Portanto, da manhã até a quinta-feira, apanham os períodos da tarde e da noite. Se não puderem estar fisicamente, há modalidade online também. Por isso, vão até lá e informem-se, porque é uma grande oportunidade para nós. A nossa irmã, a Mariana, já mencionou, o dia dos relacionamentos intencionais é para as mulheres, dia 23 de outubro. Dia 31 de outubro, domingo, se Deus quiser, nós vamos ter profissões de fé, porque temos algumas pessoas, graças a Deus, que querem ser batizadas. Então, elas vão dar a sua profissão de fé no culto, no dia 31 de outubro. Muito importante, o dia que vem, de seguida, e que quero mencionar-vos, dia 7 de novembro, é um dia muito especial, queridos irmãos. Porque, apesar de termos vivido uma época muito complicada, com a chegada do coronavírus, a Igreja não parou. A Igreja de Cristo prevalece até sobre os vírus. E, por isso, estamos a celebrar, se Deus quiser, em menos de um mês, vejam bem, o nascimento de uma Igreja nova. A última vez que isso aconteceu nesta Igreja foi há décadas. Então, pela graça de Deus, na Margem Sul, a nossa missão, é tornar-se-á uma Igreja autónoma. Isso significa que, no dia 7 de novembro, nós vamos celebrar duplamente. Vocês sabem, aqueles que já estiveram num culto de celebração da vida de uma nova Igreja, numa Igreja Batista, pode levar muito tempo. Então, para não levar assim tanto tempo, vamos ter, primeiro, um culto aqui, na Lapa, e da parte da tarde, lá na Margem Sul. Então, assim, de duas maneiras, no dia 7 de novembro, vamos celebrar a autonomia da Margem Sul como Igreja local. Deixa de ser nossa filha, vai sair de casa, vai seguir o seu caminho. E estamos cheios de alegria porque, como tenho partilhado convosco, como os pastores têm partilhado, vamos continuar juntos, vamos continuar a fazer trabalho juntos, mesmo reconhecendo a autonomia desta Igreja local. O dia 7 tem uma coisa especial, é que, se Deus assim permitir, a Margem Sul vai batizar pessoas. E vai usar o nosso batistério, e vai usar as nossas instalações para fazer isso, nesse culto de manhã. No dia 14 de novembro, nós temos a Assembleia, porque não esqueçam, quando alguém quer fazer parte da Igreja, esse é sempre um voto de confiança que a Igreja dá. Por isso, como costumamos fazer, nós vamos enviar as informações todas a partir do dia 31 de outubro, para que a Igreja possa conhecer, tem 15 dias para dizer alguma coisa sobre o assunto, e no dia 14, vamos reunir-nos, e como fazemos nas nossas Assembleias, é só para votar. Portanto, dia 14 de novembro, a seguir ao culto, vamos ter uma Assembleia rápida para os membros da Igreja, só para votar a entrada destes nossos irmãos como novos membros. Se Deus quiser, então, no dia 21 de novembro, nós próprios, celebraremos a entrada destes irmãos no Corpo de Cristo, que a Igreja local é, através do batismo. Então, são várias datas, nós vamos manter-nos a repetir nos próximos tempos, para estarmos completamente sintonizados para isso. Deus é bom, Deus tem sido bom para nós, concordam? Deus tem sido muito bom para nós, nós estamos muito contentes. Vamos até à Palavra de Deus, estes anúncios já foram feitos, sabem que a tendência do segundo turno é levar um pouco mais tempo do que o primeiro, mas eu não quero fazer isso convosco, portanto, se não começamos a ver a congregação a começar a ir ao primeiro serviço de culto, por lhes ter chegado aos ouvidos que o culto é mais curto lá. Mas vamos a isso, vamos até a Génesis outra vez. O sermão que vos quero pregar é uma recomendação. E essa recomendação é não te escondas de Deus, esconde-te em Deus. Não te escondas de Deus, esconde-te em Deus. Quando nós nos sentimos mudados pelo mal que fazemos, a tentação é queremos esconder isso. Quando tu fazes alguma coisa errada, tu és tentado a não assumir a coisa errada que fizeste. E na prática é isso que aconteceu com Eva e com Adão, no texto de Génesis 3. Sempre que o nosso pecado, sempre que há alguma coisa má que nós fizemos, sempre que nós sentimos que isso muda a nossa vida, a nossa tentação é queremos fugir de assumir isso. mas ter realmente os olhos abertos, e olhos abertos é o tema desta série de mensagens, ter realmente os olhos abertos, porque é uma expressão que é usada já algumas vezes neste capítulo 3, e é usada hoje neste verso 7, ter os olhos abertos não é fingir que nós não erramos. Ter os olhos abertos não é tu fingires aos outros que não és um pecador. Não é tu fingires diante de ti próprio que não és um pecador. Não é tu fingires diante de Deus que não és um pecador. Ter os olhos abertos não é nós simularmos o mal que fazemos e que não queremos admitir. Ter os olhos abertos é ver em Jesus a verdade que nos transforma. É ver em Jesus a verdade que nos transforma. E esta é a mensagem que eu quero pregar-vos nesta manhã e para isso, como repetimos sempre, eu não tenho o poder de o fazer, só o Espírito Santo tem esse poder e é por isso que nesta hora nós oramos para que uma vez mais em oração durante este serviço de culto nós nos coloquemos em dependência do Deus que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Vamos orar? Vamos orar. Deus Pai, as nossas intenções podem ser as melhores mas isso só não chega. E por isso, nesta hora, nós queremos pedir-te em nome de Jesus que tu nos realmente abras os olhos para a tua palavra. Ó Senhor, dá-nos a força, precisamos de força e coragem que vêm de ti para admitirmos o mal que fazemos. O mais fácil é não admitir ou fugir desse mal. Senhor, todos nós chegamos aqui esta manhã com disposições particulares. Uns chegaram animados, outros, se calhar, não estão assim tão animados. Uns chegaram muito crentes, outros, se calhar, não estão assim tão crentes. Só tu conheces, Senhor, a noite que tivemos, só tu conheces a semana que vivemos e só tu que és Deus e o Criador de cada pessoa aqui pode fazer este milagre de fazer a tua palavra ser repartida por todos e atender todos. Guia-me na pregação, guia-nos a todos ao ouvirmos a tua palavra para que Jesus seja a verdade que nos está a transformar. E isto nós não invocamos no nosso nome porque o nosso nome é débil. Nós falhamos, mas nós invocamos o nome de Jesus. E por isso toda a oração é feita em nome de Jesus e por isso toda a igreja pode concordar e dizer Amém. Eu não sei se se recordam mas há quatro meses nós começámos uma série de mensagens foi a série de mensagens anterior a esta que se chamava Vestimos o que queremos e era o que queremos do verbo querer e não do verbo querer é óbvio que brincavamos um pouco com a fonética do verbo e nessa altura fomos para Efésios 6 porque nos interessava estudar aquele texto que fala acerca da armadura do cristão as coisas que nós somos chamados a vestir e no primeiro na primeira mensagem acerca a primeira mensagem nessa série de sermões chamada Vestimos o que Queremos eu chamei a vossa atenção para algumas ideias principais sempre que o assunto na Bíblia passa pela roupa porque quando a Bíblia fala em vestir alguma coisa e às vezes nem o verbo vestir é usado às vezes pode ser usado apenas o verbo pôr mas sempre que a Bíblia fala em vestir alguma coisa em pôr alguma coisa há muita força nessa ideia para resumirmos o muito que está em causa nesta ideia poderosa de vestir coisas na Bíblia nós diríamos que quando a pessoa se veste na Bíblia a pessoa escolhe aquilo que é a pessoa escolhe aquilo que é e tendo em conta que nós agora falamos da história do primeiro homem que é Adão e falamos da história da primeira mulher que é Eva é útil ter como exemplo para ilustrar a força da ideia de vestir na Bíblia um texto por exemplo como Colossenses 3.10 Colossenses 3.10 não precisam de abrir se quiserem podem abrir mas eu vou ler Colossenses 3.10 ilustra a força da ideia de vestir nas escrituras diz assim vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou uma das coisas que está aqui em causa é precisamente o contraste do novo homem que é Cristo com o primeiro homem que é Adão o homem Adão é o símbolo do homem em que o pecado entrou o homem do pecado Adão é o velho homem Cristo passa a ser o novo homem e uma das coisas que a Bíblia nos está a dizer num texto como Colossenses 3.10 é que nós cristãos somos chamados a vestir o homem novo que Cristo é nesse sentido quando se fala acerca de escolher tecidos na Bíblia é sempre uma maneira de nós assumirmos uma nova personalidade uma personalidade se tu queres saber como é que vais ser cristão em outubro de 2021 isso também se vê pelo modo como através de novos comportamentos tu vestes a tua identidade nova que tens em Cristo por isso é que a ideia de vestir é tão importante na Bíblia porque quando tu vestes alguma coisa na Bíblia tu estás a escolher uma identidade como vimos neste texto em Colossenses 3.10 tu já tens uma nova identidade em Cristo quando és cristão e é chamada de vestir essa nova identidade como é que isso na prática funciona Tiago? podes perguntar isso funciona precisamente através das obras que são uma evidência da fé que nós temos e nós passamos a ter um comportamento diferente porque estamos vestidos com a identidade nova que Cristo tem para nós e podemos aplicar isto até de uma maneira mais simples pensando na força da ideia de vestir todos nós quando nos vestimos claro que depende do dia também mas quando nós vestimos uma roupa acabamos inevitavelmente por estar a afirmar a nossa personalidade às vezes caprichamos mais a afirmar essa personalidade às vezes caprichamos menos mas a roupa continua a ser uma parte fundamental de nós a exprimirmos quem somos por exemplo para aqueles que são pais e que já têm os filhos um pouco maiores também atenção eu estou a dar um exemplo isto agora não é nenhum valor bíblico absoluto os pais farão de maneiras distintas mas por exemplo há uma fase na vida pelo menos com a família Cavaco tem acontecido assim em que começa a haver mais liberdade para os nossos filhos irem escolhendo aquilo que vestem às vezes os pais arrependem-se arrependam-se da liberdade que deram aos filhos para se vestirem como querem isso faz parte mas até isso é um sinal que a pessoa começa a evidenciar a sua própria personalidade ora vamos voltar lá rapidamente a Génesis 3.7 porque esta é a primeira entrada de roupa na Bíblia até agora a roupa não tinha aparecido e na primeira entrada da roupa na Bíblia em Génesis 3.7 vemos que aquilo que é vestido voltem a olhar para o texto essas cintas feitas de folhas de figueira aquilo que é vestido é vestido porque Adão e Eva se quiseram esconder quiseram esconder o mal que tinha passado a fazer parte da vida deles agora que o fruto foi provado nada é como dantes por exemplo coloquem o verso 7 do capítulo 3 em contraste com o verso 25 do capítulo 2 porque é o final do capítulo 2 e nós sabemos que o texto bíblico originalmente não foi dividido por versos essa divisão é muito posterior e foi feita para facilitar a nossa leitura mas repara no contraste que existe entre o verso 7 do capítulo 3 e o verso 25 do capítulo 2 o verso 25 do capítulo 2 diz que ora um e outro o homem e a sua mulher neste caso Adão e Eva eles estavam nus antes da serpente ter entrado antes deste episódio ter acontecido e eles não se envergonhavam a partir de agora no verso 6 quando o fruto foi comido eles passam a ter vergonha aquilo que dantes lhes parecia bem estavam nus e não havia problema agora passa a parecer-lhes mal o modo como Adão e Eva se vestem funciona por isso em termos de terem acabado de obedecer ao que Deus terem acabado de desobedecer àquilo que Deus lhes tinha dito ouvindo a palavra de Satanás e nos últimos domingos quer o pastor Filipe quer o pastor Marco eles falaram um pouco sobre este assunto mesmo que seja feito sem consciência aquilo que aconteceu com Adão e Eva aplica-se àquilo que acontece connosco quando nós duvidamos da palavra de Deus como a palavra final acabamos sempre por adotar outro tipo de palavras e naquele caso foi isso que aconteceu a partir do momento em que a versão do jardim que vingou no coração de Eva no coração de Adão passou a ser a versão da serpente não lhes vai acontecer mal nenhum no domingo passado o Filipe falou acerca desta ideia tão importante aquela ideia da má moderação aplica isto à vossa vida meus queridos pensem que grande parte das vezes ainda hoje é assim que a tentação aparece epa que exagero vocês não vão morrer calma lá a serpente aparece como a suprema moderada calma não vão morrer coisa nenhuma pelo contrário vocês como Deus vocês vão estar melhor vocês não vão piorar vocês vão melhorar calma lá com esses exageros e é isso que nós vemos agora para os efeitos negativos de Eva e Adão terem confiado na serpente interessa ligar uso negativo da roupa que eles fizeram para esconder o mal à origem e agora sabem uma das coisas interessantes neste texto topem os movimentos do que estão no verso 7 voltem a ler por favor o verso 7 e reparem que há até pelo uso dos verbos há 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 fluxos narrativos é uma expressão um bocado irritante mas há fluxos narrativos a acontecerem neste texto que trazem alguma ironia ironia reparem tapou-se parcialmente o corpo porque se abriram os olhos de Adão e Eva tapou-se parte do corpo porque se abriram os olhos de Adão e Eva as cintas de figueira que vestiram caracteriza no entanto a qualidade da abertura dos olhos deles os olhos de Adão e Eva abriram-se para esconderem de Deus a nudez deles é isso que o verso diz percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si podemos ir mais adiante e dizer que se abriram os olhos de Adão e Eva para fecharem os olhos de Deus ao facto de estando eles nus terem feito alguma coisa fora da vontade dele e depois o texto mais à frente vai nos explicar isto podemos ir ainda mais adiante topem a ironia os olhos de Adão e Eva abriram-se para Adão e Eva se fecharem a Deus ou podemos dizer de outra maneira também os olhos de Adão e Eva abriram-se para quererem fechar os olhos de Deus ao pecado deles no fundo o que o texto bíblico nos está a sugerir com alguma subtileza é que não é grande coisa tu pensares que ficas com os olhos mais abertos se no final de contas te fechares a Deus não é grande coisa para ti tu julgares que vês as coisas melhores que vês as coisas melhores se com isso tu vais tentar tapar os olhos de Deus a quem realmente tu és e reparem passado este tempo todo ainda hoje é esse o negócio do diabo o negócio do diabo é vender-te como qualidade uma coisa que mais tarde tu vais entender que é uma calamidade e tudo isso vai acontecer abruptamente aqui no capítulo 3 satanás aparece-te como uma pessoa moderada sensata é pá que exagero não morre em nada calma pelo contrário vocês vão é ganhar mas tu vais ver o rumo dos acontecimentos a despistar-se rapidamente e uma das coisas que nós vemos aqui a despistar-se é que de facto não é grande coisa tu os lugares que tens os olhos mais abertos se aquilo que tu vais fazer com os teus olhos mais abertos é querer tapar a vista a Deus para o facto do mal ter passado a fazer parte de quem tu és e nesse sentido quando a Bíblia nos mostra a nudez de Adão e Eva aqui tapar a nudez é evitar sermos conhecidos agora que o mal nos mudou Adão e Eva querem fugir de mostrar a sua nudez porque eles querem evitar ser conhecidos agora uma vez que o mal passou a fazer parte da vida deles e isso que nós vemos acontecer com Adão e Eva vemos acontecer connosco até porque nós nunca vivemos na condição original que eles viveram nós já nascemos pecadores coisa que não aconteceu com Adão e Eva que nem sequer nasceram foram feitos mas nós já nascemos com a experiência do pecado e por isso na prática muitas vezes damos por nós a evitar sermos vistos como realmente somos absolutamente mudados pelo facto de o mal ser agora uma parte essencial nossa acabamos mesmo que não seja a nossa intenção mesmo que não seja uma coisa que fazemos intencionalmente mas nós acabamos a desprezar o plano de realmente termos os olhos abertos e sermos realmente vistos à moda de Deus e sabem qual é o plano de Deus para realmente teres os olhos abertos o plano de Deus para tu realmente teres os olhos abertos não é o plano de Satanás para supostamente teres os olhos abertos o plano de Deus para realmente tu teres os olhos abertos em outubro de 2021 passa pelo corpo de Cristo que é a igreja agora repara concordarás comigo e já há uns domingos falávamos sobre este assunto e não te esqueças se tens alguma questão envia para geral arroba igreja da Lapa .pt geral arroba igreja da Lapa .pt porque às quintas-feiras nós voltamos a estar juntos e a falar sobre as perguntas que nós temos que o texto suscitou para nós e esse período de perguntas é uma parte fundamental da refeição que a palavra de Deus é e por isso isso mesmo se aplica às pessoas que seguem a transmissão lá em casa não precisam de estar aqui fisicamente se há alguma questão que tu tens toma nota já porque sabes se não tomares nota já ela voa e depois à quinta-feira a pessoa pergunta alguma pergunta e ninguém tem não tem perguntas portanto se houver alguma coisa topa anota já aí e envia nós acabamos estava a dizer-vos acabamos ainda que inconscientemente a desprezar o plano de termos realmente os olhos abertos que a igreja é e tu concordarás quando eu faço esta generalização em grande parte vamos dizer assim no mundo mais o mundo dito mais ocidental em grande parte hoje a pessoa quando faz parte de um movimento religioso isso facilmente é usado como uma suspeita de que essa pessoa está a ser manipulada por exemplo e eu próprio eu e a Ruth nem sempre resistimos não é? porque por exemplo nas plataformas de streaming o que nunca falta são documentários sobre seitas religiosas não é? quem nunca quem nunca atira a primeira pedra e é fantástico porque há documentários fantásticos sobre seitas religiosas que em grande parte alimentam um imaginário hoje de que quando tu te metes com uma religião tu não vais ver as coisas com os olhos abertos alguém te vai manipular e em grande parte na imaginação das pessoas olhos abertos à semelhança daquilo que Satanás sugeria em Génesis 3 olhos abertos é quando tu deixas de precisar de Deus e quando deixas de precisar de líder e por isso muitas vezes ouvimos aquele slogan no gods no masters e as pessoas acham que quando não tem deuses quando não tem mestres quando não tem professores aí sim vêm as coisas melhor aí sim têm os olhos abertos não é por acaso que pertencer a uma igreja é geralmente descrito por muita gente como uma forma de ser enganado não ter os olhos abertos não é por acaso que confessar os nossos pecados é geralmente descrito como uma forma de nós ficarmos desprotegidos certeza que vocês já ouviram isto de alguém se vocês disserem a alguma pessoa eu faço parte de uma igreja ah é fazes parte de uma igreja é uma igreja católica não é uma igreja evangélica e também te confessas ao padre não não bem muitas vezes os evangélicos suspiram da livre ah não 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 eu não preciso me confessar ao padre como se a confissão não fosse uma coisa que a bíblia diz para fazer mas vamos imaginar que esta conversa está a acontecer e tu dizes não eu não me confesso ao padre mas confesso confesso aos pastores outras pessoas da igreja não seria estranho que a pessoa ao ouvir-vos dizer isso dissesse o quê tu confias a tua intimidade a alguém tu expões quem és tu expões os teus erros a alguém e muitas vezes a tendência será não eu quero evitar qualquer tipo de circunstância em que alguém possa saber uma coisa sobre mim que é muito negativa então por um lado as pessoas da igreja são vistas como eles não têm os olhos abertos eles são guiados lá pelos pastores pelos padres pelos gurus por outro a confissão dos pecados uma coisa que a bíblia nos chama a fazer é a vista como tu não te desprotejas tu não te coloques na mão de ninguém deixem-me reconhecer que as coisas podem correr mal no campo da confissão de pecados por exemplo nós não entendemos a confissão de pecados como um show público aquilo que falamos em privado em privado fica nós não entendemos a confissão de pecados como a ausência de pudor o pudor faz parte da experiência de confessar pecados nós reconhecemos que pertencer a movimentos religiosos pode ser uma maneira de sermos manipulados pode acontecer numa igreja evangélica também nós não estamos a negar isso mas o que eu te quero dizer é que esses medos fazem parte da mesma estratégia de Satanás hoje em 2021 como era a estratégia de Satanás em Génesis 3 no fundo quando não nos abrimos a sermos vistos por Deus e pela comunidade que ele criou na igreja como corpo de Cristo continuamos a aceitar a versão luciferina dos olhos abertos a versão dita assim soa mais soa mais pesada ainda a versão satânica dos olhos abertos nesta manhã eu quero convidar-te a não comprares a versão dos olhos abertos que é a versão da serpente de que te vale julgares teres os olhos abertos se isso significa tu fechaste a Deus de que nos adianta vivermos a fingir que o mal não nos muda caindo num extremo de pensarmos que não temos nada a confessar ou do outro extremo de nos sentirmos esmagados pela culpa porque estes dois extremos acontecem quando a questão é o mal que nós fazemos e a necessidade que devemos ter de confessar o pecado estes dois extremos acontecem por um lado tu vais ver vais encontrar em ti próprio muitas vezes a ideia não, eu não tenho nada assim tão errado comigo não venham lá com essa ideia e em grande parte a nossa cultura exprime uma desconfiança grande acerca de conceitos de bem e de mal e de pecado grande parte das pessoas ih pá, isso era antigamente que as pessoas acreditavam nisso bem e mal a verdade é relativa a verdade é subjetiva claro que também não consigo não partilhar convosco a grande ironia de nós vivermos numa época que duvidando do conceito de pecado exige tantos arrependimentos públicos já perceberam que essa é curiosamente uma das contradições dos nossos dias as pessoas nunca duvidaram tanto do que o pecado é as pessoas nunca relativizaram tanto aquilo que é bom daquilo que é mal mas nunca exigimos tanto em praça pública que as pessoas venham pedir desculpa por coisas que às vezes fizeram há 10 anos há 20 anos e essa é uma contradição profunda da nossa condição e por um lado nós como igreja somos chamados a lidar com pessoas que têm dificuldade em reconhecer o pecado dentro de si e deixem-lhe dizer esse é um trabalho que não é a igreja que faz é o Espírito Santo os nossos pastores não andam atrás de ninguém a pegar no casaco ninguém para a pessoa confessar pecados que não reconhece esse é o trabalho do Espírito Santo mas por outro lado no outro extremo nós encontramos pessoas que estão absolutamente esmagadas pela culpa por uma convicção do pecado tal que não conseguem acreditar que Deus as pode libertar vocês sabem isto na vossa experiência por um lado queremos iludir-nos a dizer o mal não é assim tão mal mas por outro lado quando o mal nos carrega nós queremos libertar-nos dele e não conseguimos por isso é que a solução não é nós escondermos-nos de Deus mas é escondermos em Deus como assim e quero terminar convidando-vos a ir a Colossenses no capítulo 3 e aí se puderem abrir as Bíblias porque é aqui que vamos terminar nesta manhã Colossenses no capítulo 3 e vamos ler verso 1 a 3 portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus há uma classe de escola dominical que está a estudar o credo dos apóstolos e uma das coisas maravilhosas quando nós citamos o credo dos apóstolos aquela parte em que dizemos Cristo sentado à direita do Pai Cristo Deus Cristo homem à direita do Pai pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus porque morrestes e a vossa vida está oculta se quiserem está escondida em Cristo em Deus e sabes uma das coisas que uma vez mais quer chamar a tua atenção é o paradoxo bonito que aqui está que é quanto mais escondido tu estás em Deus quanto mais escondido tu estás em Cristo mais revelada fica a tua verdadeira personalidade que já não é marcada derradeiramente pelo pecado que tu fazes quanto mais escondido tu estás em Cristo mais a tua nova personalidade que nele tens brilha e melhor tu sabes que aquilo que te define não é apenas o pecado que tu praticas mas é a justiça do homem Deus que Cristo é e por isso topa uma vez mais o paradoxo muitas vezes esta santidade que é aquilo que acontece gradual e crescentemente como diz o nosso catecismo quando nós somos justificados por Cristo quando a justiça de Cristo passa a ser a coisa mais relevante acerca de nós muitas vezes quanto mais nós nos santificamos neste mundo mais parece que nós ficamos transparentes as pessoas associam até a santidade como uma falta de personalidade como se nos tornássemos fantasmas ao mundo no sentido que as pessoas vão dizer que é essa a tua personalidade o que é que tu fazes o que a Bíblia diz então não pensas por ti próprio e em grande parte somos acusados precisamente de sermos transparentes de nos faltar a personalidade mas o que o texto diz é precisamente o oposto quanto mais escondidos em Cristo nós estamos mais de acordo com Deus somos e mais autênticos nos tornamos é por isso que esta vida é ainda demasiado frágil para te dizer o que é estar vivo isto nós estamos vivos hoje graças a Deus agradeçamos isto a Deus mas vivos quer dizer nós vamos estar um dia na presença do Senhor Jesus porque aí a nossa personalidade vai ser completamente exibida nos méritos de Jesus Cristo e já não nas consequências negativas do nosso mal mesmo para terminar nós vamos ver depois no futuro que o texto de Génesis vai complicar um pouco explicando que esta roupa improvisada de folhas não chega Deus vai ter de inventar veremos depois vai ter de criar uma nova roupa para Adão e Eva como um símbolo como um sinal como um aperitivo de um sacrifício maior que iria ser feito pelo seu próprio filho morte teve de acontecer para vestir Adão e Eva naqueles animais porque eles vão passar a ser vestidos por Deus como pele de animais como um sinal da morte do Cordeiro de Deus que tinha de acontecer para resolver de uma vez por todas sabes porquê? porque uma das coisas que a Bíblia nos está a ensinar e é certamente difícil de aceitar é que nós não somos capazes para resolver o problema do mal em nós porque é que as pessoas fazem o sacrifício Tiago? isso é uma coisa um bocado primária primário é tu achares que sozinho vais conseguir os problemas vais conseguir resolver os problemas do pecado em ti isso é que é bastante primário o quê? tu achas que só por quereres só com a tua boa vontade tu vais conseguir resolver os problemas de todo o mal que tens feito isso é que é bastante primário a ideia de sacrifício é muito mais evoluída a ideia de sacrifício é que para que o teu mal seja completamente resolvido é preciso mais talento do que o teu a ideia de sacrifício é para que o teu mal possa ser resolvido uma vez diante de Deus tem de haver uma justiça maior à tua porque a tua pode ser bem intencionada mas a tua justiça só não chega para resolver as coisas erradas que tu fizeste e basta tu pensares nas coisas erradas que tu fizeste e que já pediste perdão e que fizeste 30 por uma linha para tentar dar a volta mas ficaram sempre feitos porque ficam sempre feitos a coisa muda se quem chegar para resolver o assunto for o próprio Deus em Jesus Cristo nós não nos escondemos de Deus nós não nos escondemos dos outros nós nem sequer precisamos nos esconder de nós próprios porque o mal deixa de ser a última palavra acerca de nós nós não fugimos do mal nós não fugimos de confessar o mal e de o confessar diante de Deus em primeiro lugar confessar diante da igreja nós não fugimos disso mas esse mal deixou de ser a última palavra acerca de ti porque a última palavra acerca de ti é Cristo é o nome é a palavra criadora é o logos criador e ele passou a ser a palavra final acerca de ti e então tudo aquilo que é de Cristo pode passar a ser a tua nova identidade isso sim isso sim é ter Cristo como a última palavra é ter os nossos olhos realmente abertos que o Senhor nos ajude quero convidar-vos a poderem ficar em pé querido Deus obrigado por este encontro obrigado porque te encontras com o teu povo nos méritos do Senhor Jesus obrigado porque nós somos visitados por ti nesta hora obrigado porque estamos juntos não estamos sozinhos diante de ti se estivéssemos sozinhos diante de ti tu só nos bastavas mas ainda mais nos dás a este povo que igreja é para estarmos acompanhados Senhor nós agradecemos por esta igreja aqui na Lapa por todas as igrejas por Lisboa por todas as igrejas que são tuas em Portugal por todo o mundo por fazermos parte desta multidão onde ingressamos à tua custa e não à nossa Senhor ó Senhor ajuda-nos ajuda-nos Senhor a termos a última palavra acerca de quem somos no teu próprio filho de uma maneira que o descanso que temos hoje no teu dia possa ser uma preparação para o trabalho que teremos durante a semana e que isso sirva também para refletir a esperança junto das pessoas que amamos e com quem lidamos e que ainda não te conhecem e que essa salvação possa estar a acontecer na vida delas porque tu tens poder para isso e porque tu nos chamas a uma vida nova em Cristo recebam a benção do Senhor que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós agora e para sempre Amém nós podemos ficar sentados quer dizer Amém Amém Amém